Essa calda de chocolate não leva leite e nem manteiga. Fica super cremosa e vai deixar qualquer sobremesa ainda mais gostosa. Em uma panela você vai adicionar o leite vegetal, nós usamos o de coco, o açúcar, que usamos o mescavo, o cacau em pó e o óleo de coco. Então vai misturar bem antes de ligar o fogo. Com o fogo no mínimo, você vai mexendo e vai deixar cozinhar até ferver. Se deixar demais, ela vira aquela calda açucarada. Vai depender do ponto que você quer. E é isso minha gente, com poucos ingredientes e bem rapidinho você vai garantir uma calda brilhante que vai deixar seu bolo ainda mais chocolatudo. Curtiu essa receita? Vem conferir todas as dicas acessando querocomidadeverdade.com